Olá pessoal, vou trazer-vos aqui a minha opinião sobre dois livrinhos, quer dizer, um não é a minha opinião, é só para mostrar-vos um bocadinho o livro do Cláudio Ramos e a tentação de sermos felizes do Lorenzo Maroni. Em relação ao livro do Cláudio, foram os dois cedidos pela Porta Editora, muito obrigada. Em relação ao Cláudio, eu sou mega fã, acho que é um exemplo de uma pessoa que subiu o pulso e identifico-me muito com a maneira dele ser, é trabalhador, é lutador, sabe o que vale, gosto muito e até no final do vídeo vou deixar-vos aí um romance que eu li dele há uns dois anos. Gostei muito, é que gostei mesmo, se não tivesse gostado de adesivos, mas gostei muito, muito interessante. Isto não é romance, eu até pensei que isto era um livro sobre a vida dele, mas não, isto é um livro sobre os textos que ele já há muitos anos publica no seu blog. Eu vou ser sincero, eu não li o livro todo porque são textos sobre várias coisas, não é? Mas tem aqui textos sobre a vida de como é que ele começou, dos oito irmãos que ele tem, solidão, os domingos que ele não gosta de passar sozinho, mas ao mesmo tempo é um homem muito solitário e que preza muito a sua privacidade, gosta de estar sozinho, olha, o meu mundo encantado ou a zona de conforto, pronto, revejo em muitas coisas que ele diz, ele para mim tem um sense of style espetacular, tem um corpo maravilhoso, aqui está. Pronto, é um livro que eu e a Silvéria falamos muito do Cláudio Ramos, gostamos as duas e quando saem umas fofocas, às vezes lá vamos comentar as duas, pronto, mas como vos digo, é um livro que eu não li todo, mas é um livro bonito para quem gosta do género, as fotografias são muito bonitas, eu acho que é uma boa aposta, vocês sabem que eu adoro, isto é filha dele, do Nor, eu adoro livros sobre celebridades, tenho muitos, pop culture é a minha cena e pronto, de qualquer maneira, o que eu acho é que esta fotografia não é a escolha acertada para esta capa, ele está com os olhos assim um bocadinho fechados, mas isto é só a minha opinião, mas é um livro, como vos disse, muito bonito. Agora sim vou dar-vos a opinião sobre um livro que é diferente, é um romance. Porquê é que eu li este livro? A Tentação de Sermos Felizes, Lorenzo Maroni, porque a minha amiga Vanessa Miss Livrinhos é uma pessoa que eu tenho em muita consideração, temos os, não digo os mesmos gostos, mas praticamente os mesmos gostos de livros, e em dezembro, quando fomos ao clube de leitura em Lisboa, tínhamos que levar um livro que fosse o melhor livro do ano, e ela levou este, e ela disse logo, isto é um livro que ninguém dá nada por ele, pela capa, mas foi o livro que eu gostei mais, eu, Vanessa, disse isso, eu pedi à porta editora que me enviasse este livro, começo já por dizer-vos que o título estava em traduzir, eu até pensei assim, foram dar um título que não tem nada a ver, mentira, o título está corretíssimo, tradução do italiano, do Lorenzo Maroni, esta capa é que não tem nada a ver com a história, e ninguém vai pegar neste livro se nós não o promovermos, e se nós não o falarmos bem dele, é para isso que eu aqui estou. Vou só dizer, eu só por uma palavra que vos vou dizer, vocês vão já comprar este livro, A Man Called Uva, é só o que eu tenho a dizer-vos. Nós temos aqui o Cesare, que é um senhor de 77 anos, para quem não entendeu, A Man Called Uva, é dos meus livros da vida, um homem chamado Uva, é um livro sueco, do Frederick Backman, que também foi lançado pela Porta Editora, posso deixar aí a minha review, já ali há muitos anos, nunca me vou esquecer dele, e é a história de um velho rasinhão, portanto temos aqui o Cesare, que é um senhor que vive em Nápoles, o livro é todo passado em Nápoles, muito urbano, de 77 anos, ex-contabilista, reformado, chato como o caraças, resingam, já tinha dito. Tenho dois filhos, a Sebeva, que é advogada, e que a vida não lhe está a correr muito bem, a vida pessoal dela, e o Dante, que é gay, já vos vou ler aqui algumas frasezinhas, que é gay, e trabalha numa galeria de artes, e o nosso Cesare, então, é viúvo há 5 anos, tem uma enfermeira, não é bem namorada, mas ele tem ali uma relação com uma part-time prostituta, part-time enfermeira, que era uma senhora que durante vários anos lhe dava umas injeções, e ele, pronto, quando lhe apetece sexo, porque ele ainda é um homem ativo, está ali com a sua amiga Rosana, deixa-lhe a nota na mesa de cabeceira, e ele vive muito bem com isso. Tem um amigo que é um velho muito moco, que vive no andar abaixo, há uma velha de jogados também, que ele está sempre para dizer que é um cheiro que não se pode, e que a velha só cheira a gatos, e depois há um casal muito importante que vai viver para este prédio, que é a Emma, e ela sofre de violência doméstica, e o Cesare vai ser uma pessoa muito importante na vida desta menina, desta jovem que ele trata quase como filha. Agora, melhor que nunca, vou ler-vos aqui umas frases, umas passagens, porque é muito importante. Deixem-me cá ver. Ah, onde ele fala da Rosana. O telefonema da Cebeva, que é filha, desorienta o meus planos. Precisava de ir ao barbeiro, logo à noite em um encontro com a Rosana, é uma prostituta, sim, frequento rameiras, e depois ainda tenho as minhas necessidades para se satisfazer, e ninguém ao meu lado é quem dá explicações, em todo o caso exagerei. Não é que eu vá literalmente às putas, até porque tenho algumas restrições logísticas. A Rosana é uma velha amiga que conhecia há algum tempo quando ela andava a dar injeções aos domicílios. Aparecia todas as manhãs bem cedo, picava umas nádegas, e ia-se embora sem dizer uma palavra. Pronto, fala mais, mas para vocês verem a relação que ele tem com a Rosana. Isto agora da Velha dos Gatos. Olá, Eleonora. Retribua enquanto procura chaves nos bolsos, do sobretudo. Estou a tentar não respirar, e a minha vida depende de quanto tempo vou demorar a extrair as chaves e enfiar-me em casa. Na minha idade tenho poucos segundos de autonomia peneia. Infelizmente, porém, acontece a que eu tentar evitar. Eleonora fala comigo, e eu sou obrigada a inalar algum ar para lhe responder. Como vocês veem, ele está sempre chateado com a vida. Eu quero lê-vos mais. Ando com a Rosana há dois anos, e o sítio mais distante da cama em que trocámos umas palavras foi na cozinha. Conheço-lhe muito melhor as estrias do que os seus gostos à mesa. Portanto, ele é uma pessoa muito, aparentemente, muito fria. Aparentemente. Também tem um neto pequenininho. Pecanininho. Olha aqui. Ela está a perguntar-lhe sobre o filho dele. E ele diz, sim, tenho dois filhos. E ela, dois machos. Um macho e uma fêmea. Apesar de eu dever, antes de dizer, duas fêmeas. E ela, em que sentido? Um macho é homossexual. Pronto, ele não lida muito bem com esse facto, mas depois vai ter que lidar, obviamente, não é? Ele foi uma pessoa muito distante dos seus filhos no crescimento. Para não esquecer também ler tudo, não é? Só um bocadinho. Está sempre a gozar que o filho a dizer que ele tem um tom... Parece uma mulher a falar em face pré-mestrual. O próprio filho. Ele fala do filho. De vez em quando vira-se para o quadro atrás dele e indicam por menor. É gay, não há volta a dar-lhe. Não percebo porque é que precisam de se mexer e de gesticular como atrasados mentais só porque gostam de gaitas. As mulheres não têm comportamentos destes. É impossível que os seus ouvintes não se tenham apercebido. Como vocês verem, o César é muito... Não vou ler mais, mas tem aqui passagens muito, muito, muito... Sem entreter uma puta, vestir a pele de um general de exército, calar um marido que maltrata uma mulher, sem afastar um velho catético da sua poltrona e bem receber em minha casa quem precisa de refúgio. Mas não sei ser um avô atento. Não sou capaz de dar amor a quem tem direito a ele. Está tudo dito. Cinco estrelas. Pessoal, tudo a comprar este livro. Como vos disse, é da Porta Editora. A tentação de serem felizes. Cinco estrelas. Dois melhores do ano. E mais uma vez, obrigada a Vanessa por me ter aberto os olhos para este livro. Tchau, pessoal.